MNT TV, oferecimento Tigre, há mais de 40 anos investindo em construção de marca. Olá, boa tarde. O MNT TV desta terça-feira, Gorda de Carnaval, começa com imagens ao vivo do Parque Tia Nair no bairro Jardim Itália, aqui em Cuiabá. Está ventando bastante agora, vem chuva por aí, 24 graus é a temperatura do momento, são 16 horas em ponto, já estamos no ar. Um peão de uma fazenda morreu afogado em um rio Manito, em Marcelândia, a 712 quilômetros de Cuiabá. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o afogamento ocorreu no sábado e o corpo foi localizado na segunda-feira, no período da tarde. A vítima trabalhava em uma propriedade rural da região. Pelo menos os dois furiões ficaram feridos durante a festa de carnaval na Praça da Mandioca, em Cuiabá, na madrugada desta terça. O analista de sistema Fabrício Oliveira, que festejava junto com os amigos, foi atingido na parte inferior da perna com uma bala de borracha e levou 22 pontos. O último dia do Vim de Verde, nesta terça-feira no SESI PAPA, em Cuiabá, tem uma extensa programação. Teve início com oração e louvor às 10 da manhã, seguida de pregação com o padre Eugênio Maria Lavardera. Ao todo, o evento tem a duração de quatro dias. Uma das personalidades mais expressivas de Cuiabá, Gegé de Oiá, que morreu no mês passado, foi homenageado por bloco de carnaval nesta segunda. O bloco Vem Oiá, Gegé, traz um boneco de 4 metros de altura do colunista social em marchinhas antigas de carnaval. Pela primeira vez, o carnaval de Cuiabá apresenta os bonecos gigantes. Segundo a organizadora Alessandra Barbosa, serão ao todo oito bonecões com tamanho médio de 4 metros de altura. O bloco seguiu da Praça Santos Dumont, na capital, na Avenida Getúlio Vargas, até a Praça da Mandioca, perto da Avenida Mato Grosso. Um acidente com um avião agrícola matou um piloto nesta segunda-feira na região de Paranatinga, 411 quilômetros de Cuiabá. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, o piloto, identificado como Jeber Mira, de 34 anos, estava sozinho no avião modelo Ipanema e aplicava agrotóxico na lavoura de uma fazenda. A Avenida Mato Grosso deve ser totalmente interditada a partir das 16 horas agora, nesta terça-feira, para a montagem e realização do desfile de blocos carnavalescos de Cuiabá. De acordo com a prefeitura da capital, a interdição a parcial já havia começado no domingo, no sentido para quem sobe para a Avenida Presidente Marques. Esse foi o MTTV Curtinho desta terça-feira, 9 de fevereiro. Bom restinho de carnaval a todos. Juízo, hein? Aproveite. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri